Música É o Ricardinho, sempre ele se assaricando por lá, meteu a bola na área, olha aí o cabeceio, vai sobrar, bateu, goool! Goool! Era o Matheus que chegava por lá e agora tem contra-ataque do Chapadinha, vem só o goleiro do meio do campo, olha ali, olha isso agora, o gol, o gol, o gol! Goool! Pregando, olha o Chapadinha, o campo de ataque, oiô, lançou, perigo total, buscou o fundo, bateu, voltando, olha o foco, olha o gol! Goool! Defendendo, tentando sair no contra-ataque. Quatro jogadores da equipe do Rio, menos assim ele consegue, infiltração, a bola lançada em direção do Cleitinho! E jogou, pediu a pauta e marcou o pênalti! É ele, o número 17, o Rian, tenta lá pelo outro lado, e em cima, marcou o pênalti! Pênalti contra o Cametá! O cara é ocasionado aqui o Raílson, livre, livre para receber essa bola já sendo o Cleitinho! Tem o Giovanni lá dentro da grande área, Axel Lopes! Dentro da área para o Darlan fazer o corte, tem o Robozão, tenta sair em velocidade o Robozão, botou a bola na frente, levou o tranco o Robozão e segura a bola o Robozão! E essa bola agora lá pela ponta esquerda com o Cleitinho! Cleitinho, tem a marcação do Davi Cruz, Cleitinho fez a fita, Cleitinho para trás, Rodriguinho pegou o bascado na bola, Rodriguinho! O Clube River, olha o passe, vem para o ataque, olha o Cleitinho avançou, tocou para fazer, olha a defesa dando espaço! Aí o Isael, segue o domínio, a bola vai chegando para o Robozão, ele já abre na esquerda para o Guilherme, chega o Guilherme, está dentro da área, vem o Juventus, vem a oportunidade! Só bola, o Juizão mostrou só bola, Cleitinho de primeira, já aciona aqui o Geovane, Geovane, vem simbora no contra-ataque, Cleitinho! Chega lá o Patrick, briga pela bola, cai o Cleitinho, mesmo caída, chega a finalização do Geovane! Raílson, autorizado, levantou para a boca da meta, chega pontiando de cabeça por ali, o Cleitinho recebeu ali o garotão da 4, Pedro Henrique! Vamos para 5 minutos, Cleitinho, vamos ver a chegada do Papão, figurinha 9! O clima do Juventus, na velocidade, ganhou, preparou, levantou na segunda trave, vai para a testada, para o Meio! Música 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 Vem mais uma vez o Fluminense, insiste, vem para o campo de ataque e bola, tocada, tenta avançar, faz a finta, Cleitinho, olha o cruzamento na área! O Caravaggio que vem um bom número aqui para Jaraguá do Sul, está aqui no setor dos visitantes, acompanhando o jogo. Aí Cleitinho, robozão, domina o camisa 7. Acho que ele funciona melhor quando o moto, e isso provou no jogo, vai lá! Vamos ver, Cleitinho, cruzamento para a sala VIP, não consegue o domínio. Dança para um lado, Sassarica para o outro, deixa para o Jorge Rocha, Jorge Rocha tenta fazer a ligação com o Cleitinho, que entrou ainda há pouquinho. Ele chama o jogador do Kometa para dançar, ele não aceita dançar, comete falta. A bola agora é a equipe do moto. Vai lá o Daelson, faz o tiro, no corpo, Cleitinho, linha de fundo, lá pela ponta esquerda. Cabeça o Bremer, faz o corte, Tássio ali no meio. Cleitinho, robozão, com falta em cima do Cleitinho, robozão. A bola agora é a defesa, quando ele sobe para brigar por ela, fica lá com o Cleitinho, agora que vem no contra-ataque para a equipe do moto. Olha o Vander na marcação, o João Pablo chega lá ajudando, o João Pablo, falta o João Pablo. A bola agora é a defesa, quando ele sobe para brigar por ela, fica lá com o Pechão. Legenda Adriana Zanotto